Olá, meu nome é Nanda, eu faço parte do sexto ano da escola do Dr. Francisco Tocchi em Águas de Lindonha. Nosso projeto é Stop Motion no livro Meu Pé de Laranjalinho. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Yasmin Torres e nossa sala produziu o Stop Motion do livro Meu Pé de Laranjalinho. Junto com a professora de língua portuguesa, Emília. Todos nós participamos das atividades com muita alegria. Produzimos os desenhos para o Stop Motion e fizemos o resumo do livro, após a leitura. Foi muito legal esse projeto. O livro é super bacana e também emocionante. Nos divertimos, nos emocionamos, nos envolvemos desde o começo. Olá, meu nome é Yasmin Ege e eu vou falar um pouco sobre o livro Meu Pé de Laranjalinho. Zezé é um menino de família muito humilde. Sua mãe trabalha em uma fábrica e seu pai ficou desempregado. Por isso, tiveram que se mudar para uma casa menor e mais barata. Nos fundos da casa que a família de Zezé foi morar, havia algumas árvores que seus irmãos adotaram. E para ele sobrou a menor, um pé de laranjalinho. E ele contava para a árvore tudo o que acontecia. Zezé vivia aprontando e o que mais gostava era do carro do Sr. Manuel Valadares, conhecido como Portuga. Pegava carona escondido na traseira do carro e sempre tomava xingo do português. Um dia, o menino estava indo para a cidade e o Sr. Manuel, que sabia da admiração que Zezé tinha pelo seu carro, ofereceu uma carona. Afinal, o Portuga só tinha a cara de mal. Porém, tinha um coração muito bom. Nossa, aquilo foi um sonho realizado. E daquele dia em diante, nasceu uma linda amizade entre os dois. Com direitos a muitas broncas e conselhos. Mas também com cinema e muita diversão. A cada dia, a amizade crescia e o Sr. Manuel se tornou quase um padrinho do garoto. Eles iam juntos a vários lugares e conversavam sobre muitas coisas interessantes. Zezé adorava ouvir histórias que o português contava. Chegava até a sonhar com as coisas que descobria com o Portuga. Ele era um homem muito bom e sábio. Porém, as coisas não ficam para sempre tão bem. E no dia que Zezé machucou o pé, seu irmão chegou com uma notícia muito triste. E no dia que Zezé machucou o pé.